Escola da Comédia Se você não tá comendo no sofá a pizza com a caixa no sofá Cortando com a faquinha final da moda Alguém que você sabe quem compra papel higiênico Se você não tá empilado na espécie Ah, caralho, vem pra tomar um boi Achei que me ia ter que tomar